Com este vídeo pretendo mostrar como é que a data de outubro de 2019, podemos aceder ao e-Lav. Se vocês clicarem neste endereço que estão a ver, e-lav.ist.utl.pt, basta clicar onde diz Repositório de Conteúdos, a versão portuguesa, que vos leva a um determinado link. Nesse link, descendo um pouco de onde tem um tópico chamado Experiências, devem clicar na imagem e-Lav, a verde. Com isto, o que aconteceu foi que aparece aqui uma indicação para saber se nós queremos manter um determinado fecheiro que ele está a fazer o download, nós clicamos em Keep, no meu caso, para guardar o fecheiro, e quando guardamos o fecheiro, devemos abrir. Atenção que eu estou a fazer isto com o Google Chrome, mudando de browser, a maneira pode ser ligeiramente diferente, mas a ideia é sempre guardar o fecheiro e abrir o fecheiro que eu vou fazer agora. Se vos aparecer uma indicação destas, eu não costumo atualizar o Java. Clico em Atualizar mais tarde. E, dado que eu não tenho nenhum problema ao lançar o e-Lav com o Java, porque eu já fiz essa exceção, que eu vou explicar num vídeo seguinte, vai aparecer provavelmente uma janela como esta, em que devem aceitar o risco de correr o Java. E, posto isto, em breve vai ser lançado o e-Lav, como já está a aparecer e que vocês estão a ver. E, neste momento, o que basicamente está a acontecer é que nós estamos para nos conectar ao laboratório. De onde diz o nome do utilizador? Podemos colocar o nosso nome, não há nenhuma obrigatoriedade. Não é preciso colocar nenhuma password. Podem deixar tal e qual como está e clicar em Avançar. Neste momento, estou conectado ao e-Lav. Não estou conectado em nenhuma experiência em particular. Aqui, do lado esquerdo, vocês podem clicar aqui e verificar que existem umas coresinhas. Aqui são experiências. Umas experiências estão a cores, outras estão a cinza. O que significa que as que estão a cinza não estão ativas de momento. Eu vou escolher, por exemplo, o PV que permite demonstrar a lei de PodMariot, a relação entre a pressão e o volume. Mas qualquer opção que vocês escolham é indiferente. A escolha é igual. E, para nós nos conectarmos na experiência que nós temos, temos que selecionar e clicar em Entrar. Neste preciso momento, estou mesmo dentro do e-Lav e todas as experiências têm um aspecto semelhante. Isto é, vocês encontram aqui 4 separadores. Descrição. Tem uma breve descrição. Tem um controlador onde nós controlamos e mudamos os parâmetros que nós queremos para fazer o lançamento da experiência. Temos os resultados que não dá para clicar agora porque eu não tenho nenhuma experiência lançada, mas que aparece à medida que fazemos a experiência. E temos os utilizadores que dá para fazer chat e também verificar quem é que está online em simultâneo connosco, independentemente da experiência do e-Lav que elas estiverem a correr. Para além destes 4 separadores, eu tenho aqui também a possibilidade de ver o vídeo da experiência no meu lado direito, em pequenino, mas também dá para ampliar. Rapidamente aproveito então para fazer o lançamento de uma experiência. Vou fazer aqui no controlador. Seleciono um determinado número de amostras. Vou fazer isto aleatoriamente, um determinado tempo entre amostras. Se nós não quisermos estar a fazer esta configuração manual, podemos sempre clicar onde diz configuração por omissão. Não significa que seja a melhor. Se eu clicar aqui, ele vai fazer uma configuração específica, mas não quer dizer que seja uma configuração que sejam os melhores resultados. Portanto, não é isso que está em causa. Depois de nós selecionarmos os parâmetros que nós queremos, clicamos em OK para aceitar os meus parâmetros. E vai aparecer aqui no canto inferior direito, para nós lançarmos a experiência. Para lançar a experiência, podemos clicar neste play, no canto inferior esquerdo. E se vocês olharem para o vídeo, vocês vão conseguir visualizar, embora esteja pequenino, que a seringa vai estar em movimento. Neste momento, a experiência está a decorrer. Se eu clicar aqui, por exemplo, na tabela de dados, os dados estão a surgir. E se eu clicar aqui, onde diz o gráfico da pressão-volume, ele está a criar em simultâneo o gráfico da pressão-volume. Vão ver? Assim que nós tivermos a experiência lançada, aqui no lado esquerdo, vão aparecer os parâmetros da minha experiência, com todos os dados, e que eu depois posso utilizar uma folha de Excel, embora também diretamente nestes vários ícones que vocês veem aqui em baixo, dá para imprimir, para salvar, ou seja, para guardar, dá para copiar os dados e pôr diretamente no Excel, dá para enviar por e-mail, por exemplo. Está bem? Espero que tenha sido esclarecedor, e em breve digo como é que eu posso adicionar a exceção do Java, se tiverem esse problema. Obrigado. Obrigado.